Boa tarde queridos ouvintes, ouvintes aqui da Rádio Mundial e também você que está me vendo pelo Instagram, você também, boa tarde, nós estamos começando o programa Chaman Cientista e no programa anterior eu falei sobre o guardião do organismo, que é o fígado e se você não escutou, o programa está disponível no meu canal no YouTube, Chaman Cientista. Bom, vocês sabem que em 2009 foi concluído um estudo muito importante que foi sobre a restrição calórica que atrasava o início do aparecimento de doenças e também de mortalidade e eles descobriram nesse estudo, após assim 20 anos de estudo completinho, completo, que a restrição de 30% de calorias em uma dieta repleta de nutrientes diminui em dois terços a mortalidade e também o aparecimento de diferentes doenças. Então, começaram, por exemplo, estudando alguns macaquinhos e tal e chegaram a descobrir que essas determinadas restrições calóricas diminuem, por exemplo, doenças como doenças vasculares, risco de câncer, doenças degenerativas, osteoporose, falência renal, catarata, processos de diabetes, principalmente diabetes mellitus do tipo 2, é porque a causa do envelhecimento acelerado tem a ver com uma coisa chamada glicação, outra coisa chamada estresse oxidativo, outra coisa chamada encurtamento telomeral, outra coisa chamada declínio hormonal. Então, vocês vão entender um pouquinho sobre essa questão da glicação, vou explicar um pouco para vocês, vocês vão entender também sobre como o organismo, ele pode começar a produzir reações tão desequilibradas que ele não consegue funcionar no meio sistêmico, você vai entender também um pouquinho sobre a questão de quando os nossos cromossomos começam a diminuir o seu tamanho de telômero tão rapidamente que a gente envelhece muito mais rápido e isso produz, né, o aparecimento de doenças rapidamente também e também a coisa do declínio hormonal que tem a ver com a idade, com uma série de questões até com a nossa própria dieta, nossa alimentação. E qual o papel, por exemplo, do açúcar e do carboidrato em tudo isso daí? Então, nesse programa, nós vamos mergulhar em tudo isso. Você está ouvindo o programa Xamã Cientista, eu sou Rami Shanaitá, pajé da tradição Tuvacoaçu, que tem mais de 10 mil anos de conhecimentos aplicados, comecei a estudar plantas aos 7 anos de idade, sou reconhecido também, na verdade eu sou o doutor Sérgio Prankiewicz também, por causa de minhas formações e especializações acadêmicas, sou especialista em nutriendocrinologia funcional, que envolve a nutrição avançada e prevenção de doenças relacionadas às diferentes idades, sou farmacêutico, bioquímico, sou especialista em fitoterápicos, fundador de um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas que partem de ativos naturais encontrados na natureza, desenvolvidos, entendidos e transformados em produtos, ou seja, com uma visão do bem, com uma visão de qualidade, com uma visão de saúde. Então, sem química pesada, todos devidamente registrados na Anvisa, sem testes em animais e que promove sempre a saúde do ser e também do planeta. Desenvolvi muitas soluções para a indústria, várias soluções científicas, várias soluções naturais, mas, por exemplo, o mercado farmacêutico e cosmético acabava modificando as minhas formulações e muitas vezes colocando determinados ingredientes que são chamados de insumos mais baratos e também tóxicos. E isso não vale a pena. Então, eu dei um chega para lá e falei, chega, vou vender diretamente para as pessoas que conhecem meu trabalho e que querem um produto do bem e querem um produto que realize saúde e que sustente a saúde, seja no nível do cosmético ou seja no nível da nutrição avançada. Então, deixei de vender para eles e agora vendo diretamente para vocês, por exemplo, para nutrir o cérebro, vencer a insônia, tratar a ansiedade, nutrir os ossos, prevenir e tratar as situações como a osteoporose, nutrir os músculos, ajudar na forma física, prevenir e combater o sobrepeso, a gordura localizada e também prevenir e tratar e combater os caminhos que possam levar a diabetes mellitus tipo 2, a hipertensão arterial, aos problemas cardíacos e cosméticos voltados à nutrição da pele, de dentro para fora, que trata os sinais da idade. Tudo isso eu realizo, tudo isso eu tenho de produtos para vocês que não são medicamentos, são nutrientes que o nosso corpo necessita e não pode viver sem eles porque necessita deles, que são vitaminas, minerais, todas reguladores do nosso sistema biológico e orgânico, substâncias também provindas das plantas realmente naturais, não é aquela gotinha, é realmente ali, a natureza, o princípio ativo, é realmente o óleo essencial e que são reguladores também no nosso organismo. E para você conhecer mais sobre os nutrientes e participar, por exemplo, dos cursos que eu realizo, dos workshops que eu realizo, das palestras, para você também que quer levar o meu trabalho para a sua cidade, levar um workshop, uma palestra para a sua cidade, eu faço isso também, faço tudo isso há 23 anos e para agendar também a sua consulta comigo, seja à distância ou seja particular, individual, pessoal, você pode ligar para o 4858-1262-11, 4858-1262 ou o WhatsApp é o 1195-606-7837. 4858-1262 é o telefone e o WhatsApp, 11 na frente, se você não for aqui de São Paulo, 9560-67837. 9560-7837. Você ouvinte tem desconto nos produtos e ainda pode parcelar em 4x sem juros todos os produtos que eu tenho. É só você ligar, né? E você também pode acompanhar o meu trabalho no YouTube, que eu já falei para vocês, Xamã Cientista, tem vários vídeos lá. E você pode me acompanhar no Instagram, como já está passando agora no Instagram, né? Arroba Xamã Cientista. Se quiser agendar uma consulta presencial à distância, como eu falei, o número é o mesmo, 1148-58-1262, 1148-58-1262. E o WhatsApp, 1195-606-7837. Bom, os costumes da minha tradição envolvem muito a observação da natureza, o entendimento da natureza e como levar essa natureza para as pessoas num meio geral, amplo, nessa modernidade, nesse contemporâneo, é a minha outra área, que é a área da ciência. Então, a área tradicional traz todo esse conceito, entendimento da natureza. E a área da ciência favorece que isso se torne um produto ou conhecimentos para que você possa utilizar. Aliás, a ciência atual vem redescobrindo ou afirmando muita coisa que o conhecimento étno já se sabe, já sabia. Tá bom? Então, voltando uma questão aí, voltando a questão e entrando um pouquinho mais profundo no açúcar, vocês sabiam que a gente, que tem, a maioria das pessoas, vamos colocar assim, a maioria das pessoas, a gente pensar bem, a maioria das pessoas pega açúcar, mistura açúcar com aminoácido, né, com uma proteína, e junta esses dois com calor e a gente produz uma reação. É, a maioria das pessoas fazem isso. Aliás, o nosso corpo faz isso naturalmente. Se você pensar bem, você faz isso no fogão quando você faz caramelo. Você já fez caramelo? É, você pega açúcar, você coloca açúcar em uma panela, naquela panela você depois coloca fogo, né, ali no fogão, e ali você fica girando, girando até virar caramelo. Então, no nosso organismo isso ocorre também. É isso aí. No nosso organismo isso também acontece. Você que utiliza excesso de açúcar, é isso que está ocorrendo. O açúcar adentra o seu organismo, ele se reúne com enzimas, se reúne com meio proteico, se reúne com aminoácido, e essas aminas, elas quando recebem calor do nosso corpo, ó, por dentro nós temos 37 graus Celsius, há uma produção de uma reação chamada reação de Maillard. A reação de Maillard é a mesma coisa que esse caramelo que a gente observa quando a gente faz na panela. Então, a questão é que isto produz uma coisa chamada glicação, ou produtos finais da glicação. E são produtos finais da glicação avançada. Mas o que é isso? O que isso pode produzir no nosso organismo? Ali produz excesso de radicais livres, produz inflamação lá dentro do nosso corpo, e é uma inflamação subclínica, é uma inflamação não como aquela inflamação que temos quando nos ferimos, por exemplo, com um prego, né, e aí ali nós temos o que? Um rubor, né, nós temos ali um edema, nós temos a sensação da dor, nós temos o calor, não. Ali nós temos dentro do organismo uma situação de inflamação não visível, com sinais cardinais que não aparecem, assim está de forma crônica acontecendo. Realmente, isso é uma questão, é um ponto que o açúcar, nesse processo de reação de Maillard, faz no nosso organismo. E a glicação é quando a glicose do açúcar também gruda nos receptores que nós temos, que as nossas células sanguíneas têm para carregar o oxigênio, né? Você faz aquele exame hemoglobina glicada, é para identificar exatamente isso. Então, a nossa hemoglobina, tá? Ela tem receptores, ali precisa se reunir o oxigênio, e ao invés de oxigênio, nós temos muita concentração de açúcar no sangue, e ali o açúcar, a glicose, a glicose, que é formada o açúcar, ela tem uma profunda simpatia, ela gosta muito desse receptor, ela se encaixa muito bem nele. E aí nós temos uma reação que vai ocorrendo em todo o nosso corpo e produz o processo da glicação. Então, a gente pode até dizer que nós temos uma espécie de hipóxia sistêmica, né? É uma falta do oxigênio sistêmico, o oxigênio e o objetivo dele é ser distribuído para todos os tecidos do nosso corpo. E por fim disso, vem envelhecimento acelerado em todo o nosso organismo, por dentro e também por fora, tá? Também para os sinais da idade por fora, mas por dentro está ocorrendo também. Você sabe que pelo menos 50% das doenças, elas podem ser transformadas com uma alimentação adequada? Só o fato de você entender os efeitos do açúcar, você diminuindo, você procurando outros caminhos, você já está favorecendo a essas mudanças, tá? Então, mudança de estilo de vida, exercício, alimentação adequada, alimentação, veja, pensa bem, nós nos alimentamos todos os dias, tá? Se você faz da sua alimentação o seu meio de tratamento, você tem todos os dias essa possibilidade de ficar melhor. Até de não agir de forma ativa em determinados genes que você traz da sua história genética e que pode favorecer uma doença mais grave. Isso é importante, isso é sério, nisso a gente estuda intensamente. E componentes dietéticos como as fibras, que são importantes, as vitaminas, os minerais, os polifenóis e isoflavonas que a gente encontra em determinadas plantas, né? Que você toma em determinados chás, ou você come em determinados alimentos, que são plantas, tá certo? Em determinadas frutas. Eles são benéficos para evitar isso. É lógico que você precisa saber e desenvolver melhor a sua alimentação. Por exemplo, a suplementação adequada, ela favorece isso. Nós temos, por exemplo, multivitamines. O seu corpo vai recebendo o quê? Todo dia nutriente adequado para fortalecer seu organismo de forma mais natural, de forma completa. O multivitamines, ele é um quadro grande de vitaminas que nós necessitamos e que vai favorecendo, a gente vai suplementando, que a gente reúne com a alimentação. Você precisa entender que nutriente é aquilo que nutre. Às vezes você se alimenta, mas não está se nutriendo. Então, a gente coloca complementos adequados para que essa nutrição seja mais efetiva e, por sua vez, faça de forma natural vias metabólicas favoráveis ao seu equilíbrio de saúde. Esse é um ponto também bastante importante. Então, além do multivitamines, que é um produto que eu tenho, eu tenho o biquinol, que contém L-carnetina, coenzima Q10, que também auxilia esse processo no organismo, pois o biquinol é um alimento para a mitocôndria, a sua usina de força, aquela que vai produzir energia para a renovação celular. Então, esses nutrientes que atuam na mitocôndria, nutrientes que atuam para não faltar uma parte ali de alguma vitamina em alguma reação, são muito importantes para o músculo, para o cérebro, para o coração. E você pode comprar tudo isso com desconto especial. Pode parcelar até quatro vezes, sem juros, ligando para mim, 11-4858-1262. 11-4858-1262. As minhas terapeutas recebem você no telefone, te informam, te dão orientação, segue. Você que já é cliente, porque agora eu já tenho bastante cliente dos meus produtos, e você que já é cliente, você já sabe como elas cuidam, vão orientando e tudo mais. Exatamente é esse o caminho. 4858-1262 ou 11-95606-7837. 95606-7837 no WhatsApp. Bom, nós precisamos encontrar também substitutos. Quando a gente fala assim, eu falo de açúcar, né? Tá bom, hein? Tá aí, aí, né? E aí, o que a gente faz? Se é só o açúcar, o que a gente pode fazer para substituir isso daí, né? Então, vamos ver alguns substitutos. Vamos pensar em alguns substitutos. Então, por exemplo, para a gente substituir... Vou chegar lá no açúcar, hein? Para a gente substituir leite e derivados, a gente pode, por exemplo, utilizar leite de amêndoas. A gente pode utilizar castanha do Pará. Mas por que eu falei do leite e derivados? Porque a gente tem uma coisa no leite chamado lactose. Nós estamos falando de açúcar que contém no leite. Então, a lactose a gente pode substituir por, por exemplo, leite de amêndoas, por leite de castanha do Pará, por leite de coco, por leite de arroz. São possibilidades que a gente faz, tá? A questão não é uma substituição absoluta e total. É consciente, sabe? A gente precisa lidar bem com a alimentação, tá? Aí, a gente vai substituir o glúten. A gente pode substituir o glúten pelo quê? Qual que é a possibilidade aí, né? Então, a gente pode substituir não só o glúten, como os carboidratos, principalmente o carboidrato que é metabolizado como açúcar, né? No nosso fígado. A gente pode utilizar outras massas. A gente pode utilizar outras farinhas, como de quinoa, né? Ou de arroz, de amaranto. Ou mesmo do trigo sarraceno, que é um trigo melhor, que não tem aquela questão do glúten e tal. Qualquer dia eu entro no glúten mais profundamente com vocês. E não é questão de moda, não. É um ponto científico interessante para você entender, tá? Então, eu posso mudar. Da soja, que infelizmente é transgênica. Soja é transgênica, tá? Então, nós podemos substituir por ervilhas. Nós podemos substituir por lentilha. E também utilizar os suplementos para completar a nossa nutrição, né? Por isso a importância da utilização de suplementos, por exemplo, que contém gojiberno. Eu tenho um produto que é chamado Radiante, que você pode obter, que tem o gojiberno em uma quantidade muito positiva. Contém ali 22 polissacarídeos, que fortalece o sistema imune, né? Tem ciperone, que faz bem ao coração, a pressão arterial, combate o envelhecimento precoce. Isso tudo de forma totalmente natural, né? Você pode pedir o seu. Eu já te falei o telefone. Vou te falar de novo. 48581262. Se você não é de São Paulo, coloca 11 na frente. 48581262. Ou 956067837. 656067837. Tá? Falei o telefone errado aqui? Estão me falando que eu disse o telefone errado. 956067837. Não, tá certinho. Tá certinho o telefone aqui. E para tratar diversas situações de forma natural e eficaz, né? Para tudo isso, a gente precisa começar a se tratar tomando os nutrientes adequados, mudando melhor a nossa alimentação. E olha nesse final de ano, hein? Ó, esse final de ano, nutra a sua família com lucidez. Aliás, o nutre começa no nutrinho por você, né? Nutre você com lucidez. Cuidado com a questão de açúcar. Tem uma possibilidade de você, muitas vezes, adoçar determinados sucos com banana, ao invés de utilizar só o açúcar. E eu vou entrar mais profundamente nisso para vocês entenderem bastante. Não só nesse programa, que não vai dar tempo, mas fique atento aos próximos que eu vou passar muita coisa legal para vocês nesse sentido, tá? E dá um presente com lucidez para a sua família. Dá um nutriente. Compra para você, dá um presente para você, dá um presente para a sua família, vai começando a utilizar, né? Para tratar diversas situações de forma natural e eficaz. Ó, nutriente que você pode obter, 4858-1262. Você também pode fazer uma consulta comigo, atendimento presencial. Ou também à distância, só agendar pelo mesmo telefone, 4858-1262. Ou 95606-7837. E para você que ainda não conhece as outras atividades que eu realizo, principalmente as tradicionais, xamânicas. Você pode conhecer o Tempo Cruz de Luz, que nós fazemos um atendimento gratuito toda a quinta-feira, às 19 horas. Ele fica lá no Jardim da Saúde, na João Mafra, lá no Jardim da Saúde. E você obtém as informações pelo mesmo telefone, 4858-1262. E se você quiser também ser um consultor da minha linha de nutrientes, você viu todo o histórico, você sabe o que eu estou falando. Você já me ouviu, você está começando a me ouvir agora, você vai entender muito mais a esse respeito. Você pode entender, aprender e ser um consultor de minha linha completa. Basta você ligar pelo mesmo telefone, para o mesmo telefone, que é o 4858-1262, 11-4858-1262, ou 11-95606-7837, que é o WhatsApp. Vocês sabem que esses produtos não têm teste de animais, são todos registrados na Anvisa, realmente de qualidade, todos realmente pesquisados. Então, gente, você tem uma oportunidade muito grande aí. Comecei a falar nesse assunto e vou continuar com vocês. Então, não perca os próximos programas, que eu vou entrar profundamente nesses aspectos de açúcar, de lactose, tudo isso que você está notando, que eu venho trazendo. E até dos educorantes, sabe? Aquela coisa que você coloca para adoçar, os adoçantes, o perigo real dos adoçantes. E tudo nesse caminho que você sabe que eu faço. Eu falo conhecimento tradicional, mas eu trago toda a ciência e comprovada realmente a ciência com pesquisa de acesso a vocês, tá bom? Quase terminando aqui, quero lhe falar que você pode melhorar a sua condição de vida hoje, não é amanhã. Você pode melhorar a sua condição de vida hoje. O que você precisa para fazer a melhora na sua condição de vida? Você precisa prestar atenção como você está ingerindo, o que você está ingerindo, como que é a sua alimentação. Quanto de excesso você está utilizando? Toda vez que for excesso, você pode se tornar intolerante a. A gente fica intolerante a um alimento quando a gente utiliza ele em excesso. Então, procure observar o que está em excesso. Procure observar se você está realmente nutrindo ou se você está só aumentando o seu peso. Porque se for isso, você está em grande desequilíbrio produzindo o que eu falei lá no início. Glicação. Radicais livres, envelhecendo mais rápido, perdendo a sua oportunidade de viver em equilíbrio. E não pense que isto afeta apenas a sua característica física, afeta a sua cabeça, a sua inteligência, a sua capacidade de tomar um novo rumo na sua vida, afeta a sua emoção. Exatamente. Atividade física é essencial. Veja, a vida é um equilíbrio entre movimentos. São movimentos internos que nós fazemos e são movimentos também externos que realizamos. Esse equilíbrio, ele produz saúde e saúde necessita ser a nossa meta. Por mais que você fale, olha, eu preciso ter dinheiro para ter saúde. Você precisa ter saúde até para ter dinheiro. Ah, eu preciso emagrecer. A mesma coisa, eu preciso emagrecer para ter saúde. Não, você precisa ter saúde para emagrecer. Então, a gente precisa começar a perceber o valor que é, a qualidade que é viver bem em nossa vida. Tá certo? Deixando para o final para você, telefone 4858-1262, 4858-1262. Um grande abraço e até o próximo programa. Até lá. Um grande abraço e até o próximo programa.